Música Retornando com Sociedade Ação desta segunda-feira, dia 19 de outubro, recebendo Amo Criança, Amo Criança e agora também o Padre Oscar Collen, que é da Santuário das Mães, a Santuário das Mães capitaneando uma campanha de recolhimento de tampinhas plásticas para Amo Criança. Cada um quilo é um real. Daqui a pouco vamos falar quantos quilos de tampinhas foram recolhidos. Padre Oscar, obrigado por estar aqui no Sociedade Ação. Muito bem, eu quero saudar a todos os telespectadores. É uma alegria estar aqui para esta entrevista. E a ideia em si surgiu pequena e por uma casualidade. Eu estava na praia e uma vizinha nossa, que é a diretora de uma escola municipal em Estrela, ela estava fazendo a coleta de tampinhas. E a minha irmã se interessou em colaborar. E no final também, e aí perguntamos para Amazão, o que você faz com essas tampinhas? Ah, elas são recicladas e nós recebemos da firma recicladora o pagamento. E esse pagamento nós aplicamos no tratamento de câncer de crianças pobres. Aí eu refleti depois em casa com a minha irmã, mas lá em Novo Hamburgo, é uma cidade maior do que Estrela, também nós podemos fazer isso. Aí eu vim com essa ideia, procurei o doutor Waldir, presidente da AMO, e começamos. Começamos a divulgar a ideia e a juntar essas tampinhas para isso. E não lembro o mês em que nós começamos, mas... Julho, mas eu acho que mais ou menos foi julho. Julho. Julho, julho, né? Bem, é. Nós estamos em outubro, portanto, três meses, e já conseguimos um bom resultado. E a campanha está se ampliando, porque seguidamente eu recebo o telefonema de adesões. Por exemplo, uma adesão significativa foi no chefe dos escoteiros da região, dizendo que os escoteiros também vão colaborar com esta campanha. Porque o objetivo dessa campanha, ela toca o coração das pessoas, ajudar crianças com câncer, especialmente crianças pobres. Então não há ninguém que negue. E agora eu soube, por exemplo, que até vem uma pessoa de São Paulo trazendo uma caixa cheia de tampinhas que colecionou lá. E nesse tempo nós recebemos outro pacote de uma das praias do litoral de Santa Catarina, perto de São Francisco. E eu não lembro o nome da cidade lá. Mas que também trouxe tampinhas para a nossa coleção aqui. O objetivo é recolhimento de tampinhas, de garrafa de pet, de leite. Qualquer tampa plástica. Pode ser desses materiais de limpeza. Tudo que é de plástico, inclusive... Aquelas tampinhas. Tampinhas. Mas, por exemplo, aqui essa do leite, pode tirar aquela parte de baixo que está... Rasga toda a parte integral, toda a parte de plástico e bota junto. Porque aquilo tudo vai ser aproveitado. E aquilo... Todo o plástico, então, de leite... Não é só tampinha. Material de limpeza, tudo que é plástico... De tampinhas. De tampinhas. Doe para amo criança. De que forma a população pode entregar ao padre? Bem, de momento nós estamos fazendo o seguinte. É trazer lá para o Santuário das Mães. Que lá nós temos um galpão e depois estamos lá. A gente não pode se comprometer e ir atrás das pessoas. E trazer um pacotinho, um pacotinho lá, outro aqui. Nós recomendamos, tragam em qualquer horário lá para o Santuário. Nós temos lá nossos funcionários. Um está até me acompanhando aqui. E quando ele está de fora, já tem outro. E sempre acolhemos esta doação. E quando nós temos uma certa quantia, a gente já está avisando os transportadores. E agora estou conseguindo, já felizmente, gente de boa vontade, que tem caminhões de carga, tombadeiras, caçambas, até aqueles baús, e as pessoas aceitam de boa vontade. Já estou com a quarta pessoa. Daqui a pouco nós vamos ter uma frota de gente para não sobrecarregar sempre um. Porque tem que ser transportado dali, do depósito, do santuário, até a firma recicladora, que fica na Rua Curumbá, aqui no bairro Liberdade, número 800. Rua Curumbá, número 800. Doutor Waldir, quanto já foi arrecadado, já está dando uma boa quantia para a AMA, né? O que foi passado para nós já é em torno de 4.700 reais. 4.700 reais já foram... Isso que é 4.700... 4.000 quilos. Para uma pessoa ter uma ideia, mais ou menos uma Kombi cheia, dá 300 quilos. Pode dar 300 mil reais. 300 reais. Não, 300 reais. 300 reais. 300 reais. Ah, 300, é verdade. 300 reais. É um real por quilo. Um real por quilo. Então, essa é uma coisa importante. E aquela coisa assim, por exemplo, o padre Oscar falou assim, a coleta lá no... No santuário. No santuário. Mas, por exemplo, se passar ali na AMA, pode entregar. Nós não podemos ter estoque lá. Então, toda semana, eu pego e levo lá para o santuário. Porque dentro da AMA, nós não podemos, porque é uma coisa que fica, é uma coisa que está contaminada. Então, as crianças, como vão lá, nós não podemos ter isso lá. Mas pode se entregar na AMA ou não é? Pode entregar na AMA também. Então, a AMA também é outro local de entrega. Rua Vidal Brasil, 1695, bem próximo ao Hospital Dona e Média. Vidal Brasil, 1695. É quase esquina para a Rua Sapiranga, lá no bairro Hamburgo Velho. Vale a pena você, ó, tampinhas, tampinhas de refrigerante. O pessoal bebe muito refrigerante, muita água mineral, ou tampa, né, padre? É, exato. De leite. Vale a pena, aquelas tampinhas plásticas de material de limpeza, vale a pena você ajudar as crianças dessa forma. Mas não tem o dinheiro, mas você adquire, você bebe leite, você bebe refrigerante, tire, não jogue fora o plástico todo, tira as tampinhas e encaminha. Até as embalagens de material de limpeza, porque ela é só, de plástico, também serve. Nós não podemos aproveitar as tampinhas, a garrafa de água mineral, porque aquilo não é plástico. Agora, quando a embalagem é plástica, também isso serve. Aí dá para entregar no Santuário das Mães, é a embalagem plástica. É. Eu até estou recebendo lá, por exemplo, tábuas, aquele tipo de forro de casa, usado, quebrado, às vezes cai. Então, a gente até, isso tudo aproveita, porque tudo que é plástico, isso é maravilhoso, esse trabalho. E que horas pode entregar lá, no Santuário? Que horas? Abre de manhã, às sete horas, fica aberto, até às seis da tarde. Sete da manhã, até às seis da tarde. E se o portão está fechado, é só dar uma buzinada, que o nosso secretário, ele abre, ele mora ali do lado, abre lá e faz. E pode entregar. E também na Rua Vidal Brasil, mil quinhentos, mil seiscentos e noventa e cinco, a sede da Amo Criança. Sr. Waldir, obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Saiba que o Sociedade de Ação é parceiro desse tipo de campanha. Muito agradeço. Muito com satisfação que a gente está aqui, em companhia do Padre Oscar e do meu amigo. Zé. Zé. Que para tentar, as pessoas que estão nos ouvindo, que passe isso de uma para outra pessoa. Vou contar rapidamente uma coisa que aconteceu com uma paciente minha. Como eu, quando eu vou caminhar, eu sempre junto o cara, eu sempre venho com meus bolsos cheios de tampinha. E ela estava caminhando com o esposo dela e passou em uma caixa de lixo, tinha umas quatro garrafas lá, e ela tirou as tampinhas. Aí estava um senhor mais, a gente disse, senhora, a senhora pode pegar, tem um saco de roupa ali. Aí ela disse, não, não, eu só junto tampinha, roupa eu tenho. Então, olha só que uma coisa, que espírito. Então, isso que nós temos que divulgar e multiplicar. Muito obrigado. Padre Oscar, obrigado por estar aqui também. Eu que agradeço a solidariedade de vocês. Obrigado. Pois bem, o Sociedade de Ação desta segunda-feira fica por aqui. Ajude, amo criança. Desta forma também, amo criança, lá na Rua Vidal Brasil, 1695, Bairro Hamburgo Velho, no telefone 3582-4800, 3582-4800. Continue com a nossa programação, vem aí, daqui a pouco, o Jornal do Meio Dia, hoje, com a apresentação dele. Ele é fera, o grande apresentador, Cláudio Alves. Um beijo no seu coração, volto na quarta-feira, ao vivo, Tchau, tchau. Tchau, E aí Legenda Adriana Zanotto